E aí rapaziada, o que chegou aí pra mim agora? Escapamentinho Pra start GRS Aí Qualidade ou não? Olha essa solda Tá louco Chegou agora aqui Vou abrir Tá prontinho Vou abrir essa ponteirinha Aí Canhão GRS O bocão Será que vai berrar a start agora ou não? Preto fusco Aí Bem louco Vou tirar o restante aqui da caixa E mostro pra vocês aí os detalhes Vai rapaziada Olha a solda do bagulho Tudo em aço inox Olha só Cuidado que os caras tem Botaram o plástico Cheio de Proteção aqui A ponteirinha Aqui ó As molinhas A abraçadeira que segura o escapamento Agora vamos lá na start Vamos desmontar E botar esse canhão lá Rapaziada Esse capo vai ficar assim Já montei ele Só falta pôr as molinhas ali Mas o bagulho vai ficar assim Vai ficar louco ou não? Rapaziada Vamos tirar agora Esse capão Só tirar os dois parafusos aqui E tirar esse aqui E sacar o bichudo E deixar ali De lado Vamos tirar aqui Já volto com vocês Rapaziada Terminei a instalação Isso é meio complicado Botar essas molinhas aqui Mas em duas pessoas É fácil Peguei uma chave aqui ó Fininha Passa por dentro da molinha Passa por dentro da molinha E estica Até ela entrar ali Agora vamos lá botar na moto Rapaziada Descapezinho montado na moto Chama Depois eu tenho que dar uma olhadinha aqui Que acho que tá vazando compressão Mas o bagulho bela demais Vamos ligar aqui a moto No vídeo assim Vocês não vão ter ideia Embaixo assim Ela fica de boa Mas na alta Meu amigo O bagulho bela com força O bagulho BR Esse aí foi o vídeo rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Inscreva no canal Quando for inscrito Tive as notificações Tudo junto Agora é nóis E fui T Zack Peles T Bauajum Tchau Tchau